Bora meu povo, dá comida para as vacas, ração aqui ó Vamos, acompanha aqui Estou um pouco nesse ponto de cara Vamos, derrama tudo aí Isso aqui pessoal é Mandioca Algodão Aparelo de milho Tudo isso aqui para Deixar o bichinho passar Deixar os vacas para amanhã um pouco Já é moído Antes de vocês verem esse vídeo aí, não deixe passar Na vida no sertão a luta Volgado Só tem esse né pessoal, então tem que cuidar Porque se não Ficar magrinho demais Pior, o ano passado nós perdemos uma vaca única que nós tínhamos Ficou magrinha E morreu Por isso esse ano nós estamos cuidando mais cedo E eu acho que Acontece o mesmo mal Ela desmamou Essa garrotinha Já até vendeu Mas não vendeu nesse aqui Fidel é esse Beto? É né? Olha esse garrotinho aqui Tem seis meses pessoal Vê o que vocês acham que está ganhando Obrigado 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 Obrigado